Isaías capítulo 12 versículos de 2 a 6 Tenho certeza que essa palavra que quer orientar esse momento nesta manhã, nesse acampamento em mais esta oportunidade, essa palavra quer visitar você, quer ajudar você e a palavra diz, eis o Deus que me salva, tenho confiança e nada temo vamos repetir, eis o Deus que me salva, tenho confiança e nada temo porque minha força e meu canto é o Senhor e Ele foi o meu Salvador, todos porque minha força e meu canto é o Senhor e Ele foi o meu Salvador e o texto continua fazendo uma promessa, uma profecia vós tirareis com alegria a água das fontes da salvação e direis naquele tempo, louvai ao Senhor, invocai o seu nome fazei que suas obras sejam conhecidas entre os povos proclamai que seu nome é sublime, cantai ao Senhor porque Ele fez maravilhas e que isso seja conhecido por toda a terra exultai-vos de gozo e alegria, habitantes de Sião porque é grande no meio de vós o Santo de Israel palavra do Senhor eu tenho certeza que esse texto do profeta Isaías Deus quer usar este tempo, irmão e irmã Deus quer usar este acampamento para colocar em nós as marcas inspiradoras do serviço que prestamos à igreja do ministério relacionado à arte o Senhor quer aproveitar este tempo para marcar a mim e a você com pequenos sinais que significam grandes coisas nós temos que tomar cuidado para não esperar grandes sinais para fazer pequenas coisas atentos porque Deus está distribuindo derramando pequenos sinais com força imensa de transformação feliz do ministro da música feliz do ministro da arte que não perdeu a sensibilidade o ano passado quando nós estávamos aqui no acampamento eu fui visitar o negão que a gente chama e Deus criou-lo o Eugênio não é assim? Deus criou-lo eu liguei para ele e falei assim Deus criou-lo ele disse Deus criou-los todos e o negão além de cantar bem ele faz um bifão acebolado vamos respeitar e eu estava ali assim tão feliz comendo aquele bifão que ele faz numa chapa assim eu falei assim nossa negão isso aqui é uma obra de misericórdia a gente partilhar os momentos com os irmãos a gente não sabe o que um está passando qual é a situação de um e do outro partilhar o momento com os irmãos é uma experiência é uma explosão de misericórdia especialmente porque se estamos juntos nós podemos nos alegrar com amizade e aí o Eugênio falou uma coisa que é verdade falou assim olha padre eu fico muito triste quando encontro pessoas que perderam a capacidade de se emocionar pessoas que perderam a oportunidade deixam as oportunidades passar não desenvolveram aquilo que faz parte da nossa alma de artistas ai do artista que não se emociona ai do artista que não sofre bendito seja Deus pelo meu sofrimento porque esse sofrimento gera um são ah Celina que o diga bendito seja Deus que ela morre quando canta porque assim se o grão de trigo caído na terra não morre não pode dar fruto nós precisamos cultivar essa capacidade de nos emocionar aquilo que o Ricardo falava Davul Davul óbvio aprendeu pode bater palma que ele aprendeu aqui pegou o macete é real é real eu eu sei que não parece mas esse ano eu completo 12 anos de padre eu sei que não parece obrigado eu sei não precisa falar não eu sei mas com 12 anos de padre toda vez que eu devo iniciar a santa missa toda vez que eu devo me apresentar como cantor toda vez que eu devo ir a algum lugar onde tem uma multidão eu ainda sinto um frio na barriga eu ainda sinto de vez em quando eu fico tendo a impressão de que está acontecendo um terremoto porque não sou eu as pernas tremem e eu falo está acontecendo um terremoto e eu não quero perder isso porque isso faz parte daquela daquela sensibilidade bonita que Deus nos deu a sensibilidade de encontrar os recados de Deus os pequenos recados que trazem grande conteúdo é lá em casa eu eu sou da comunidade Coração Fiel está comigo a Thaísa fica em pé Thaísa por favor ela é minha filha missionária está na comunidade já há oito anos Nelson quando a conheceu ainda tinha um cabelo preto ainda quando a conheceu e dos anos né e ela a Thaísa canta e canta muito bem e na nossa missa em comunidade ela ela cantou aquela música de 1900 e rapadura da Et é Fá acho que é Fá vocês cantam eu tenho certeza que vocês cantam né Fá ótimo me chamaste para caminhar a vida contigo tão bonito né decidi para sempre seguir-te não voltar atrás vamos começar de novo subindo para o sol sol maior fazer como o padre Fabrício subindo a nota vamos lá me chamaste para caminhar na vida com gente desde que eu me entendo por gente a gente canta essa música né tão lindo decidi para sempre seguir-te não voltar atrás me puseste uma brasa no peito e uma flecha para aqui pause brasa no peito flecha na alma eu tenho fé irmão irmã que nesse acampamento Deus quer dar a você muitas brasas porque se você for quem você deve ser ninguém vai segurar o serviço musical na sua comunidade na sua paróquia se você for quem você deve ser lá na sua paróquia na sua diocese a música vai incendiar o povo vai fazer as pessoas terem um encontro com Jesus mas se você souber guardar a brasa me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma eu tenho rezado já há mais ou menos um ano e meio tenho pedido Senhor não me deixe ficar um dia sem ter o coração ferido porque porque é do coração ferido que brota sangue e água é do coração ferido que brota a unção é do coração ferido que brota a maturidade e o desejo de conversão gente quando tudo vai bem até quem não presta é bom quando está tudo muito bem quando a gente não tem problemas quando não temos dificuldade até aquela pessoa desculpe falar assim até quem não presta parece muito bom mas a pessoa que tem o coração ferido e por isso a música diz uma flecha na alma o coração ferido dá a você capacidade dá a você sensibilidade converse com uma pessoa que passou por uma tragédia eu tive um professor que passou pelo horror da guerra o horror da guerra a pessoa que tem o coração ferido ela tem uma sensibilidade nova nós precisamos pedir a Deus que não nos deixe passar um dia sequer sem essa ferida boa essa ferida santa que ele mesmo tem e olha só que coisa linda quando olhamos para Jesus ele sim está ferido mas daquelas feridas brotam salvação é um jeito estranho de Deus nos salvar é um jeito estranho de Deus nos tocar Deus nos resgata ferindo Deus nos cura ferindo porque somente quando você chora somente quando você de fato geme e se dobra diante de Deus é que o Espírito Santo vem e diz os padres do deserto São Simão quem não chora os próprios pecados não pode receber o Espírito Santo aquele que é incapaz de se emocionar com a própria condição de miséria não pode experimentar misericórdia por isso é importante pedir Senhor põe a brasa no meu peito põe a flecha na minha alma coloca a mão no ombro da pessoa que está do seu lado por favor e repita comigo Senhor coloca a brasa neste peito crava esta flecha a tua flecha nesta alma com a mão sobre o seu coração pede pede pra você também me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma é difícil eu não sei vocês mas Deus às vezes espera anos pra nos revelar certas coisas há certas revelações divinas que exigem tempo nós não somos sempre capazes de suportar a revelação toda inteira tem coisas que Deus me revelou somente depois dos 20 depois dos 30 e para por aí não vou falar quantos anos não olha pra você ver a experiência do Ricardo Sá com todos esses cabelos brancos quanta experiência quanta revelação há certas coisas que Deus quer te revelar mas no momento certo e eu quero crer irmão e irmã o momento é hoje o dia é hoje a hora é agora o Senhor está reservando Ele reservou desde toda a eternidade esse tempo pra mim e pra você portanto escancar o coração pra acolher o que Ele quer te dizer como rezamos agora há pouco no texto de Isaías eis o Deus que me salva eu confio e nada temo e aquilo que Deus quer te revelar hoje eu te peço em nome de Deus não recuse não rejeite repita comigo revela-me Senhor o que eu preciso saber o que vai mudar o rumo da minha vida Deus é um grande revelador o Conselho Vaticano segundo explicando sobre a Bíblia especialmente na Constituição de Iverbo fala que Deus ao longo do tempo foi revelando-se Deus é o primeiro revelador como não se maravilhar com a beleza do céu como não se maravilhar com a profundidade do oceano com a força vibrante do sol como não se maravilhar esses dias vimos aí atônitos o meteoro passando rasgando o céu da Rússia e as pessoas do mundo inteiro olhando embasbacadas incrível isso sabemos que existe mas quando vemos experimentamos tem alguém por trás de tudo isso Deus é o primeiro revelador e Deus te trouxe aqui hoje para revelar a você coisas que podem e vão espero mudar o rumo da tua vida pela força do Espírito o beato João Paulo II escreveu essa linda carta aos artistas em 1999 e ele fala isso no comecinho da carta Deus é o primeiro a revelar-se Deus é o grande artista que está atento por revelar a sua obra e nós precisamos abrir o coração lembra daquela música também de 1900 senta em Guaraná com rolha eu acho que é dó essa aí fala assim doce doce Espírito Santo exemplo eu quero ser da mãe da mãe do meu Senhor como um sacrário vivo acho que é assim como um sacrário vivo levando amor e agora a parte que me interessa essa frase é importante revelando coisas que eu não sei mistérios do grande autor revelando coisas que eu não sei mistérios do grande compositor revelando coisas que eu não sei mistérios do grande artista revelando coisas que eu não sei mistérios de Deus neste acampamento através do próprio tema que o padre Fabrício fez o favor de mudar ontem à noite era uma pergunta ele fez uma afirmação eu falei amém padre eu confirmo cremos no que cantamos sim nós cremos no que cantamos mas como vou crer se não ouvi se não me ensinaram e essa ocasião que Deus nos concede essa oportunidade é oportunidade de revelação então repita comigo Senhor eu quero acolher toda a revelação que o Senhor tem para mim o próprio Beato João Paulo II nessa carta aos artistas afirmou que a igreja sempre manteve um diálogo com aqueles que estão ligados diretamente ao mundo da arte da música basta dizer que a igreja católica é a instituição que detém o maior acervo cultural artístico do mundo mais rico do mundo porque existe um zelo há quem diga se o Vaticano pudesse vender as obras de arte para ajudar os pobres primeiro que não tem como vender existem obras de arte no Museu do Vaticano que não tem valor quando eu morei em Roma por motivo de estudo no período de seminário nas férias eu pude trabalhar dentro do museu o Museu do Vaticano tem sete quilômetros de arte se você for andar são sete quilômetros de materiais recolhidos ao longo dos séculos coisas que não tem como mensurar o valor não há como vender aquilo e mesmo se se vendesse seria até um atentado contra o bem cultural mundial a igreja nunca perdeu de vista a atenção para com os que estão ligados à arte os que se preocupam porque a arte expressa esses mistérios de Deus por isso o próprio Beata João Paulo II disse quem tiver notado em si mesmo essa centelha divina que é a vocação artística de poeta de escritor de pintor de escultor de arquiteto de músico de ator se você percebeu essa centelha da vocação diz o Beato João Paulo II você tem obrigação de não desperdiçar este talento mas de desenvolver de colocar esse talento a serviço do próximo colocar o seu talento a serviço da humanidade porque é dom de Deus disse o Beato João Paulo II no número 3 da carta aos artistas mas ele vai falar para mim assim padre muito bem entendi o Papa está falando que se eu tenho um talento se eu tenho um dom eu devo trabalhar devo desenvolver não posso desperdiçar padre como? como desenvolver esse talento? como aprimorar esse talento que não é só talento é uma vocação? eu quero dar algumas dicas lembre-se de uma coisa meu irmão minha irmã você vale mais do que aquilo que você faz eu não posso te medir pelo serviço que você presta porque o serviço que você presta é acidental você pode fazer agora ou não você vale mais do que o serviço que você oferece você vale mais vou falar as palavras textuais você vale mais do que o ministério que você exerce não confunda as coisas é tão duro quando mas é comum se você encontrar uma pessoa e perguntar escuta quem é você eu sou professor quem é você eu sou cantor quem é você eu sou escultor errado você não é a sua missão você não é a sua profissão você é mais tem um princípio filosófico teológico que diz assim o agir é consequência do ser primeiro eu sou pra depois eu fazer algo quando eu confundo as coisas eu posso entrar no esquizofrenia espiritual quando a pessoa se confunde com a sua própria missão antes de tudo é importante que você saiba quem é você e como descobrir a nossa própria identidade esse ano a igreja nos dá um grande presente eu posso entender quem eu sou abraçando a fé irmão me entenda 99,9% dos problemas que você tem foi você que criou e 99,99999 pra não dizer 100% dos seus problemas só poderão ser enfrentados e alguns deles superados abraçando a fé não foi por nada que nosso querido Papa Bento XVI inaugurou o ano da fé muita coisa não está dando certo é porque a tua fé é pequena a tua fé precisa passar do nível de dom que todos recebemos pelo santo batismo todo batizado recebe o dom da fé Deus não nega este dom a ninguém diz o catecismo da igreja católica mas a fé precisa passar de dom para a virtude a palavra virtude vem do latim virtus que significa força é músculo e quem aqui faz exercício físico como o Laércio que está treinando bem já está com bastante energia acumulada na região abdominal você que faz exercício sabe disso você precisa exercitar para que o músculo adquira força a fé virtude exige de você exercício e eu quero hoje convidar você exercite a sua fé para melhorar o seu dom exercite a sua fé faça a sua fé crescer em qualidade ela passar da qualidade de dom que todos nós temos para a qualidade de virtude no ritmo da oração no ritmo dos sacramentos esta manhã o Papa Bento encerrou o seu retiro de quaresma não foi o que alguns repórteres mal informados falaram eu quero aqui louvar a Deus pelo bem que é a Canção Nova porque a Canção Nova consegue oferecer para o Brasil informações do Papa com credibilidade nós estamos cansados de ouvir pode aplaudir a Canção Nova pode aplaudir aplauda a equipe daqui aplauda a equipe que está em Roma um parabéns grande que atravesse o oceano e alcance lá onde estão os irmãos em Roma que eu pude visitar mês passado que estão dando duro o Ronaldo que está lá fazendo todo o possível para dar informação de qualidade porque é vergonhoso ver alguns repórteres me perdoem a franqueza que estudaram pouco estudaram pouco sobre a igreja e falam asneira na televisão nós temos oportunidade pela Canção Nova de ter conteúdo e o conteúdo correto é esse porque essa semana não vou dizer quem nem vou dizer onde alguém falou assim o Papa está fazendo um retiro porque ele vai sair de cena errado todo ano o Papa junto com os seus colaboradores mais próximos a curia romana faz um retiro na quaresma é comum todo ano esse ano quem empregou foi um grande biblista cardeal Gianfranco Ravazzi e no final agora esta manhã esta manhã mesmo o Papa falou isso através da rádio Vaticano ele falou assim eu vou ler as palavras textuais do Santo Padre ele disse em um mundo que suja a beleza de Deus crer significa tocar a mão de Deus ver o seu amor crer significa tocar a mão de Deus que lindo poder tocar a mão de Deus enquanto compomos que lindo poder ver isso aqui já é frase minha tá aqui o amor já acabou daqui a pouco eu falo aqui é o Papa que está falando deixa eu fechar o parênteses depois eu falei dos repórteres e eu faço errado também né então a frase do Papa é essa abre aspas em um mundo que suja a beleza de Deus crer significa tocar a sua mão e ver o seu amor fecha aspas agora o Padre Delta falando que lindo é perigoso que lindo se a mão de Deus segura a nossa mãe podemos compor que lindo se a mão de Deus segura a nossa mãe podemos enfrentar os problemas que passamos eu não sei vocês mas eu tenho tantos tantos problemas quem aqui tem problema levanta a mão pra eu ver aqui Deus meu pai é grave quem aqui tem sofrimento levanta a mão deixa eu ver que bom quem aqui já chorou ainda bem é daí que surge toda a inspiração para enfrentar para viver tudo isso precisamos da fé primeira coisa então para aprimorar o dom fé segunda coisa admitindo e nos orgulhando de ser igreja o seu ministério está a serviço da esposa de Cristo o seu ministério está a serviço do corpo místico de Cristo a igreja que é especialista em humanidade que tem dois mil anos de experiência em humanidade o seu ministério o seu serviço está linkado está unido a esta igreja una santa católica e apostólica e que você ame esta igreja como São Policarpo hoje é dia de São Policarpo bispo e mártir ele foi queimado vivo foi queimado vivo colocaram ele ali no meio de uma multidão e quando foram amarrá-lo a um poste para colocar fogo ele falou assim não não precisa não eu vou lá tem 86 anos que eu sirvo Jesus Cristo ele nunca foi mal comigo e não vai ser agora pode deixar que eu vou ele mesmo subiu é por causa do testemunho destes homens e é claro podemos citar tantos outros vocês lembram da história de São Lourenço São Lourenço colocaram ele numa chapa deixaram ele nu colocaram ele numa chapa aí de repente ele falou assim pode virar para o outro lado que aqui está assado já poderíamos citar tantos mártires mas meus irmãos e minhas irmãs do século 20 para cá existem muitos muito mais mártires se somássemos todos os mártires dos séculos anteriores chega talvez a metade dos mártires novos que estão surgindo na igreja homens e mulheres nos países mais escondidos do mundo nas cidades mais perdidas deste mundo que estão dando a vida por causa de Cristo e por causa da igreja o seu ministério precisa estar ancorado nesta igreja eu sou igreja e sendo igreja quero exercer minha missão com alegria orgulhando-me de ser igreja orgulhando-me de ser aquilo que Deus me faz através escuta é melhor você ser odiado pelo que você é do que você ser amado pelo que você não é é melhor que as pessoas te odeiem porque você é o que é católico do que as pessoas te amarem por aquilo que você não é nós precisamos ser orgulhosos felizes de ter uma igreja que tem esse papa corajoso que pode testemunhar pro mundo inteiro que não está apegado ao poder mas que na sua singeleza mas que no segredo da sua oração quer testemunhar presença alegria de sermos católicos que temos um líder espiritual que nunca deixará de sê-lo chamado Bento 16 orgulhosos de ser igreja essa é uma forma de você melhorar o seu dom outra forma de você melhorar o seu dom é claro estudando mais vale um santo do que mil medíocres estude não confunda a sua identidade com o seu estudo mas isso não te tira o dever de estudar e estudar bem seja o melhor na tua área quiser a Deus eu acho que Deus quer no futuro a igreja poder dizer aqui tem santo fulano de tal nasceu em cachoeira paulista qual que era a missão dele era músico santo ciclano de tal nasceu no rio de janeiro qual que era a missão dela ela era instrumentista tocava flauta quiçá no futuro a igreja possa ver estes exemplos é muito importante para crescer e aqui o ricardo falou muito bem quero ressaltar isso para crescer no dom buscar a direção espiritual não seja orgulhoso ninguém é imparcial em causa própria você pode dar conselho para os problemas de todo mundo menos os seus você pode ajudar uma multidão de pessoas menos você mesmo você precisa de outro como Jesus os pés no chão cabeça e coração no céu e os braços abertos para o irmão como uma cruz e isso a gente aprende na direção espiritual interessante que é difícil quando a gente vai acompanhar as pessoas meu ministério de padre quantas vezes é tão raro escutar alguém falar assim para mim na confissão padre eu quero confessar que eu sou orgulhoso a pessoa chama todos os nomes de pecado esquece de chamar o pai de todos os pecados o orgulho Jesus Cristo certa vez reuniu seus discípulos e disse aprendei de mim que eu sei cantar foi isso? aprendei de mim que eu caminho por cima das águas foi isso que ele disse? aprendei de mim porque eu sei pregar ele falou isso? aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração não seja orgulhoso querendo guiar você mesmo busque ajuda é essa forma de você aprimorar o dom que você recebeu isso tudo meu irmão minha irmã exige de você disposição coragem o livro do Eclesiástico fala assim se você encontrar um homem sensato madruga para ir ter com ele desgaste o limiar de sua porta Eclesiástico 636 Santa Catarina de Sena dizia que o diretor espiritual precisa ser santo sábio e douto por isso não é qualquer um um cego não pode guiar outro cego reze joelho no chão para encontrar a pessoa que vai te ajudar a melhorar o talento melhorar o dom aliás dar quilates a sua vocação estamos falando aqui de vocação não se trata apenas de aptidão não é aptidão apenas não se trata apenas de uma qualidade humana técnica se trata de vocação é um chamado e vocação acertada a vida feliz é preciso que você dê quilates aquilate a sua vocação porque foi Deus que te chamou não é assim que a gente escuta Jesus falando não é assim que a gente fala para ele coloca a mão sobre o seu coração por favor repita comigo Senhor da minha graça de abraçar a minha vocação Senhor eu assumo todo o trabalho que eu faço o ministério que eu exerço como um chamado teu como vocação ensina-me Senhor a viver a minha vocação com qualidade amém é preciso que você entenda antes de tudo a sua identidade não confundir a sua missão com a sua identidade tirem os holofotes o que vai sobrar de você cancelem tua participação naquele show o que vai sobrar de você destruam os teus arquivos do protus o que vai sobrar de você ensinarem todos os seus cds dvds e blu-rays vai sobrar o que de você queime o teu microfone vai sobrar o que de você é isso que conta o que fica depois da última apresentação depois que a voz já não responde mais depois que a inspiração se esvai sobra o que é isso aquilo que sobra que é o importante é a sua identidade não confunda as coisas não use o seu ministério como uma máscara não use o seu serviço como uma máscara há muita gente se escondendo atrás do seu ministério e isso é venenoso o papa falou sobre isso na quarta-feira de cinzas você é você ou você é o que você faz no palco você é você ou você é aquilo que você faz no violão no microfone ou no teu instrumento você é você ou você é aquilo que os outros querem que você seja é tão bonito encontrar alguém verdadeiro é maravilhoso encontrar alguém que é o que é você encontra ele na tv ele é aquilo e fora da tv é aquilo também você encontra alguém cantando diante de uma multidão um mar de gente aplaudido com tantos flashes aí depois quando você encontra pessoalmente é a mesma pessoa você encontra no ônibus no carro no avião onde quer que seja é ele é autêntico é lindo encontrar um ministro autêntico sincero não use o teu ministério como máscara os antigos romanos eram apaixonados pela arte especialmente pela escultura e quando a escultura no último minuto aparecia com algum defeito eles colocavam uma cera para disfarçar o defeito da escultura mas quando a escultura saia perfeita quando tudo aquilo que foi pensado pelo autor se tornou concreto na obra de arte e não precisava consertar nada esconder nada os romanos diziam em latim é sine cera traduzindo seria sem cera o seu ministério não pode ser uma cera enquanto você está na ativa você é uma pessoa mas quando você se recolhe você é outra amargurada azeda você chega perto da pessoa bom dia ele responde por que? aquela pessoa amargurada porque não deram chance para ele o seu ministério não pode ser cera diz para quem está do seu lado seu ministério não pode ser cera quero te ver quero te ver sem cera sincero a palavra sincero significa isso como um exemplo de Bento XVI sincero sem medo não mudou o tom de voz queridos cardeais nos reunir aqui nesta manhã não só para comunicar os novos santos mas quero dizer a vocês que depois de refletir e avaliar atentamente a minha alma diante de Deus quero comunicar que por causa das mudanças do tempo por causa da exigência que o ministério petrino tem eu não tenho mais o vigor físico suficiente então no dia 28 eu vou sair de cena que bonito que humildade de poder dizer assim eu saio de cena mas não deixo de ser quem sou você não é o que você faz você é mais do que aquilo que você faz Bento XVI ensinou isso para o mundo inteiro para mim e para você ele é mais ele merece um aplauso melhor com o auxílio divino podemos compor nossa vida esculpir nossas reações e interpretar nossa verdadeira identidade a sua vida não pode ser um eterno teatro ser você mesmo exige o auxílio divino o processo criativo de Deus não acabou meu irmão minha irmã coisa linda tem um padre da igreja que diz assim Deus criou o céu Deus criou a terra Deus criou as árvores o mar os animais e viu que tudo era bom mas quando Deus criou o homem ele olhou e disse finalmente já posso perdoar o único ser que pode ser perdoado somos nós porque podemos melhorar podemos crescer quando reconhecemos que erramos e quando recomeçamos quando continuamos crescemos santo não é aquele que não erra santo é aquele que não desiste de lutar e você é chamado a ser esse tipo de santo que não desiste dia a dia dia e noite todo o tempo buscando crescer com o auxílio divino Deus quer continuar forjando trabalhando você diz João Paulo II na carta aos artistas e só esse encontro pessoal com Jesus pode te dar isso a Gaudi o outro documento do concílio Vaticano II diz só Cristo pode revelar o homem ao homem cada um de nós eu e você precisamos ser os primeiros interessados nessa transformação de vida o lugar mais seguro para você estar é onde Deus te quer não onde você acha que é bom em Isaías no capítulo 14 encontramos a trajetória de Satanás no capítulo 14 de Isaías ele diz subirei escalarei brilharei e por isso diz a palavra ele foi precipitado do céu e em Filipenses capítulo 2 encontramos a trajetória de Jesus que humilhou a si mesmo fez-se escravo obediente até a morte e morte de cruz até a morte e morte de cruz não confunda o seu lugar o lugar mais seguro para você é onde Deus te quer a Deus o que é de Deus você o que é de você cada um no seu lugar sem confundir quanta gente quer ser Deus quer mandar em Deus não Deus é Deus e eu devo ser um adorador cada um no seu lugar Deus é Deus e eu devo ser um adorador ele é o rei ele é o sol grava isso na tua mente grava isso pra você Deus é Deus eu devo ser um adorador no meu lugar Deus é Deus ele é o rei ele é o rei vai lá eu sou o servo ele é o sol 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 eu quero concordar com aquilo que o padre Fabrício trouxe ontem um tesouro uma brasa do Monsenhor Jonas a música abre uma brecha no coração das pessoas onde o poder de Deus entra e transforma as coisas mais extraordinárias acontecem no silêncio o espetáculo mais bonito não acontece diante de holofotes diante de muita luz é no silêncio coisa linda quando o esposo e a esposa depois de celebrarem o seu amor no ato conjugal enquanto ela dorme os gametas se encontram os núcleos se fundem e na fecundação surge a vida enquanto estão dormindo é coisa extraordinária pensar que os terremotos mais terríveis começam com o movimentar de placas tectônicas a quilômetros no subsolo as coisas maiores as coisas esplêndidas estão escondidas irmão e irmã a fagulha que dá origem ao raio que depois gera a tempestade é naquela parte mais escondida do céu é interessante que nos 40 dias e 40 noites de jejum de Jesus ele também descobre o sentido da própria vocação as coisas mais lindas mais profundas estão elas acontecem no silêncio também aqui mesmo na simplicidade do hoje do agora Deus quer realizar muita coisa Deus quer agir em você mas é preciso que você assuma a sua identidade e assim quando você for ministrar quando você for cantar for tocar o seu canto a sua música vai revelar você mas vai revelar um você sem máscara sem cera sincero Michelangelo Bonarotti ele foi convidado pelo Papa Júlio II para pintar o teto da Capela Sestina a capela que vai assistir o conclave que elegerá o sucessor de Bento XVI ele tinha por volta dos seus 33 anos e quando ele chegou na Capela o Papa disse Michelangelo pinte aqui os doze apóstolos assim 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 assado e Michelangelo foi obediente começou a pintar mas ele se sentiu um pouco engessado ele ele teria outras inspirações mas foi pintando conforme o Papa tinha mandado depois de alguns dias de serviço trabalhando inclusive conta-se que ele trabalhou muito com a cabeça voltada para cima que depois de terminar da Capela Sestina ele ficou com um torcicolo foi coisa séria não tinha os recursos de hoje colocou um andame lá para ele ficar deitado mas foi um trabalho com muita fadiga depois de alguns dias de trabalho ele saiu e foi visitar um bairro de Roma o Trastevere que é considerado o bairro gourmet de Roma tem muitas coisas de culinária muita coisa interessante ele visitou uma taverna onde se servia o melhor vinho de Roma pegou a taça de vinho Michelangelo final do dia cansado ele colocou o vinho na boca esse vinho está azedo mas ele não era especialista em vinho tomou um pouco mais estava intragável até que depois lá pelas tantas graças a Deus um sujeito lá atrás que já estava até um pouco alto gritou taberneiro esse vinho está azedo Michelangelo ficou assim torcendo para dar certo e o taberneiro falou impossível nós servimos aqui o melhor vinho de Roma e o sujeito falou assim experimenta e o taberneiro pegou o vinho colocou e cuspiu está azedo mesmo pegou um baita de um facão chegou lá onde estavam os barris de vinho e rachou os barris e daquela taverna saiu um rio vermelho e naquele momento deu um estalo na cabeça de Michelangelo ele correu para a capela assistindo de noite pegou tinta branca e passou em cima de tudo e quando o papa soube daquilo ele falou o que você está fazendo seu maluco eu falei santidade me desculpe mas vinho novo em odres novos deixa eu colocar o que eu sinto o que está aqui dentro o que está brotando da minha alma de artista depois se o senhor não gostar pode cancelar eu não quero dinheiro não quero nada eu quero apenas mostrar o que eu sou o que está aqui dentro e saiu aquela obra extraordinária na capela assistindo irmão vinho novo em odres novos Deus não vai colocar um remendo novo se o seu coração está velho vinho novo em odres novos ele está perto de você Deus está perto de você agora para te dar novidade por inteiro para que o seu ministério a sua missão revele você mesmo por favor coloque a mão sobre o seu coração deixa o senhor fazer esta obra tão perto de mim ele está perto de você tão perto de mim que até eu posso tocar Jesus está aqui tão perto de mim subindo e crescendo tão perto de mim para te renovar tão perto de mim que até o Jesus está aqui Jesus está aqui repita repita comigo Senhor Jesus do jeito que eu sou do jeito que eu estou eu preciso ser renovado ser renovado meu irmão minha irmã eu quero encerrar pedindo a você para olhar com muita atenção para o referencial correto a única maneira do meu canto revelar o que eu sou é olhando a referência certa eu citei aqui a referência de Bento 16 há tantas outras referências mas eu quero hoje testemunhar a você a maior de todas as referências chama-se Jesus de Nazaré ele sim é a referência homem maduro Jesus foi inteiro em todos os sentidos não tinha cera era sincero quando falava sua palavra atingia as pessoas de um jeito muito forte era maduro psicologicamente maduro sexualmente maduro espiritualmente socialmente politicamente o grande modelo Jesus de Nazaré só ele pode revelar você a você mesmo eu quis presentear os meus irmãos com esse livro esse livro fala sobre isso tem pelo menos dez anos que eu estou preparando esse texto e eu entreguei para a canção nova a canção nova já está disponibilizando para quem quiser para ser como Jesus de Nazaré exatamente no primeiro capítulo eu falo sobre isso um Cristo que é referência que é modelo para o nosso ministério para a nossa vida alguém que deu certo eu sei que você tem tantos e tantas a quem se inspirar mas Jesus é o modelo ele é a pessoa acima de tudo acima de todos ele quem olha para ele acerta quem olha para ele não vai errar o rumo lá no interior de Goiás eu venho de lá temos cidades pitorescas lindas quem já foi em Goiás sabe disso lugares maravilhosos de experiência bonita que podemos ter ali e ali numa pequena cidade no domingo depois da missa na porta da igreja estava um um mendigo com um violão e todo dia todo domingo depois da missa ele tocava o violãozinho e colocava o chapéu e as pessoas que saiam da igreja saiam da missa davam as moedinhas para ajudá-lo e assim acontecia durante muitos anos um belo dia foram aquela cidade turistas e ali estava um sujeito do estrangeiro lá do leste europeu quando ele sai da igreja e vê o sujeito tocando o violãozinho ele já ia indo embora quando voltou e falou assim acenando posso tocar o seu violão e o mendigo disse pode entregou o violão para ele ele tirou o lenço do bolso deu uma lustrada no violão mexeu nas cordas afinou o violão e começou a tocar e tocava com uma maestria tocava com uma qualidade o som ecoava na praça daquela igreja de um jeito tão extraordinário que as pessoas que tinham ido embora voltaram e o mendigo ali do lado de braço cruzado olhando o sujeito tocando no violão dele com o chapéuzinho lá embaixo só que o povo só que o povo foi voltando e foi colocando moeda e ele foi ficando alegre o mendigo e foram chegando mais e mais pessoas e mais e mais pessoas o grupo foi crescendo 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 e o chapéu se enchendo de moedas e aquele sujeito tocando divinamente o violão e o mendigo começou a dizer é o meu violão gente é o meu violão e ele vibrava e pulava é o meu violão meu irmão se o seu violão está desafinado está empoeirado estou apresentando a você o maior de todos os artistas que vai lustrar o teu violão dar afinação justa nas cordas do teu violão ele pode tocar você de um jeito que você nunca viu e que nem os teus amigos teus familiares já viram esse Jesus está aqui e quer fazer esta obra na tua vida para que quando você for cantar você possa se revelar e se melhorar esse Cristo está no meio de nós vamos pedir esta graça para ele Senhor nós estamos pedindo nesta manhã nesta hora Senhor vem realizar esta obra em nós vem transformar aquilo que em mim precisa ser purificado Senhor vem tirar aquela poeira vem Senhor afinar Senhor eu tantas vezes perco a harmonia na vida harmonia com os meus sentimentos com os meus afetos com a minha sexualidade afetividade Senhor vem equilibrar e eu quero agora orar por você pedindo esta graça sim que neste momento o Senhor o Senhor mesmo venha visitar você tocar você talvez talvez seja preciso para isso que o Senhor retire a cera alguma cera que você com o passar do tempo com o passar dos anos foi acumulando sobre você hoje o Senhor quer que você fique sinetera sincera sincero diante dele enquanto eu estou rezando por você você também pode rezar você também pode falar com ele dizer Senhor realiza isso na minha vida Senhor se hoje é o momento se aqui é o lugar se agora é a hora e eu creio que é Senhor vem me ensinar a ser o que eu devo ser para que o meu ministério revele o que eu sou e melhore o que eu sou estou pedindo Senhor que pelo teu preciosíssimo sangue eu seja tocado encontrado tu estás aqui Senhor estás no meio de nós e nós clamamos nós pedimos vai orando no Espírito você vai entrando nesse clima porque aquilo que o Senhor começou a fazer ontem já na nossa missa de abertura o Senhor mesmo quer dar continuidade eu não sei qual é o teu problema mas estou apresentando a grande resposta a grande solução Jesus de Nazaré Senhor Senhor sei que tu estás aqui tua presença Senhor se faz sentir estou pedindo estou clamando Senhor para mim para esses meus irmãos para estas minhas irmãs esta graça fica fica conosco Senhor vem afinar as cordas da minha alma sim Senhor vem ferir meu coração faz meu coração ficar ferido de amor Senhor para que a inspiração flua estou orando por você que tem sentido um tempo de grande aridez agora o Senhor mesmo Ele que é Deus Ele que é Senhor está dando a você esse refrigério essa oportunidade Senhor estou pedindo estou clamando humildemente Senhor Deus faz com que nós estejamos em paz com a gente mesmo estou orando por você que tem passado por grande dificuldade por não se aceitar e você tem colocado a culpa nos outros talvez no coordenador talvez no padre mas no fundo no fundo é você que não se aceita e hoje o Senhor está dizendo meu filho minha filha eu te criei o dom que você tem fui eu quem te dei és meu você pertence a mim o Senhor mesmo está dando a você esta paz serenidade para encarar a tua própria verdade vai orando no Espírito vai soltando sua voz isso enquanto oramos o próprio Espírito de Deus passeia no meio de nós e vai tocando vai colocando a brasa vai colocando a flecha estou orando por você que foi escanteada te tiraram do ministério te expulsaram do ministério te proibiram de cantar mas o dom permanece em você o dom ainda está em você ninguém pode te arrancar aquilo que foi Deus quem colocou foi Deus quem plantou então em nome de Jesus perdoe para que você comece de novo perdoe para retomar com o fôlego novo com o ânimo novo perdoe Senhor tu que te encontras aqui tu que estás no meio de nós visita Senhor este povo Senhor pela imposição de minhas mãos sacerdotais estou clamando sobre estes filhos e filhas a graça de um novo encontro contigo tu que és luz tu que és o caminho a verdade e a vida Senhor favorece agora Senhor um novo encontro contigo e a partir deste encontro uma nova vida vinho novo em odres novos visita Senhor o teu povo obrigado Senhor por esta hora por este momento quero pedir a você que reze comigo esta canção que fala exatamente desta verdade este Deus Emmanuel que nos chamou nos convocou o dia que eu ouvi esta música pela primeira vez eu fiquei profundamente tocado eu pude ouvi-la vivê-la diante de um santo o Beato João Paulo II estávamos nós lá com mais de dois milhões de jovens do mundo inteiro eu pude ver naquele homem um homem autêntico sincero como Bento XVI e quando trouxemos esta música para o Brasil eu pude ver quanto bem ela fez quero convidar você a ficar em pé comigo nesse ano da fé preparando para a jornada da juventude esse Brasil que espera com ansiedade a eleição do novo pontífice nós pedimos Senhor que esse dom maravilhoso do teu espírito nos faça entender que tu permaneces conosco és Emmanuel Deus no meio de nós vamos cantar juntos pedindo esta graça de perceber e caminhar na presença dele Emmanuel no horizonte uma grande luz viaja na história através dos anos vencendo as trevas fazendo-se memória iluminando a nossa vida claro nos revela que não se vive se não se busca a verdade de mil caminhos chegando aqui nos passos muita fé de mil caminhos chegando aqui nos passos muita fé ouvimos o eco da palavra que soa ainda e da canção sob este céu para o mundo inteiro está vivo hoje o homem vero Cristo entre nós e aqui sob essa mesma luz sob essa mesma cruz cantamos a uma voz Emmanuel 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 E da cidade em que derramou seu sangue por amor que vem mudando o velho mundo recomeçaremos seguindo Cristo junto a Pedro renasce em nós a fé palavra viva que nos renova e cresce em nós vós e eu e o Senhor subindo pra sol grande dom que Deus nos deu Cristo o seu filho a humanidade renovada é nele salvada é ver o homem ver o Deus é o pão da vida que a todo homem aos seus irmãos se entregará e aqui sob essa mesma luz sob essa mesma cruz cantamos a uma voz eu quero ouvir você eu quero ouvir você eu quero ouvir você Emmanuel 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 Vamos aplaudir a Igreja Católica Vamos aplaudir o Pento XVI Viva a Igreja Católica Viva Jesus Cristo Viva o ministro da música Aplauda esse irmão que está do seu lado também Canção Nova Play Assine já Rádio Católica Música